Oiê, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Jaqueline e hoje é Domingão da Colab e o nosso tema é maquiagem da estação. Então bora pra esse vídeo? Como eu disse, é Domingão da Colab, então o link das meninas está aqui no box de descrição pra você clicar e assistir o vídeo delas, tá bom? Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, tá? Deixa seu like e comenta também nesse vídeo. Aqui nos Estados Unidos, a estação é inverno, no Brasil é verão, tá? Então a Gabi vai fazer uma maquiagem mais... Mas não, é verão mesmo, né? A maquiagem dela. As duas Gabis, né? Porque as duas estão no Brasil. E eu vou fazer, eu e a Thames, vamos fazer maquiagens para o inverno. O que eu pensei foi em usar essa paleta aqui da Chiglain, porque ela é uma paleta que contém cores mais frias e me remete muito mais ao inverno. Lembrando que essa maquiagem não é pra pessoas que tem a paleta de cores inverno, tá? Porque eu não faço ideia de qual seria. É somente a estação mesmo, tá? As cores que eu penso, quando é inverno, as cores que eu vejo. É isso, tá? Vamos lá, vamos começar essa maquiagem. Chega de blá blá blá. Vou começar com o primer. Vou usar esse da Elf, que é o Monstry Lock Primer. Ele só tem essa informação também. Tanto tempo que eu não uso, que olha só o que estava duro aqui no dispenser. Base, eu vou usar a da Becca, que já está aqui nos seus finalmentes. Acho que eu me empolguei aqui na quantidade. Bom, de corretivo vou usar esse daqui, que é o da Revolution. Blush, eu vou usar esse daqui, da Faint Beauty, que é o Sun Time Summer Time Wine. Acho que não deveria ser esse, né? Pelo nome Summer. Mas enfim, vou usar. Ai, ai. É que essa cor dele, ignora a sujeira, tá gente? Por favor. Mas essa cor dele, acho que é um pouco mais fechada, né? Eu acho que vai dar certo. Gente, esse daqui é bem pigmentado. Contorno, vou usar esse daqui, da Faint Beauty. Abaixo dos olhos, né, na verdade, vou usar o pó da Pat McGrath, que está aqui, passando por uma visita em um potinho. Na região do... no resto do rosto, na verdade, vou aplicar o pó da Chiclan. Vou aplicar... aplicar essa bruma aqui, da Milani. Vou deixar aqui secar, e eu já volto. Pronto, eu já voltei com o olho feito. Porque, né? Não me aguentei, era só pra esperar a bruma, mas eu já fui e fiz tudo. Bom, vamos lá, então, agora, fazer o outro lado. Eu só não passei rímel, eu esqueci. Mas, enfim, vamos lá. Vamos para o outro lado. Vou pegar esse daqui, com o pincel de esfumar. O desenho ficou perfeito. Só que não. Vou pegar esse daqui, pra esfumar, essas bordas que ficaram aqui. Eu peguei também, essa cor aqui. Com o pincel pra aplicar. Aqui assim. E agora... Bom, e agora eu vou pegar essa cor. E vou aplicar na parte interna. Essa sombra, ela dá uma esfarelada boa. Certo. Aí, eu usei um lápis preto. Cadê? Esse daqui da Urban Decay. Na linha d'água. E esse cinza aqui, também aqui na linha. E aí, eu peguei um delineador. Esse aqui é da Maybelline. Deu uma borrada aqui, então eu tenho que corrigir. Não ficou idêntico, né, gente? A gente já sabe que aqui é normal, delineado, não ficar idêntico dos dois lados. Mas eu acho que tá bom. Também assim. Tá bom. Tá torto, mas tá bom. Máscara de cílios, eu vou usar esse da Nina aqui. Nina Secrets. Batom. Olha, achei que esse olho ficou bem bonito, hein? Batom, eu vou pegar esse daqui da Urban Decay. Eu nem sei se ainda vende esse batom. Mas, achei ele bem bonito, sabe? E a cor, eu acho que vai ficar boa. Olha, posso ir pra Alice. No País das Maravilhas. Tá. Eu ia passar só esse batom. But, não sei. Esse aqui, eu não sei se é invernal. Eu vou usar esse daqui. Da MAC. Aqui. Ainda bem. Olha, mano, caiu desse tanto aqui. Eu pensei... Ferrou, velho. Foi pro brejo. Mas, glória a Deus, não. Só sujou. Bateu só a ponta, sabe? Não quebrou a bala toda. Bom, vou usar ele. Esse daqui é o Ruzian Red. Fazer um curso. Como preencher a boca do jeito certo. Se sua boca é torta. Calma aí. Vou consertar e já vou. Bom, terminei aqui a maquiagem. O batom ficou um pouco torto ainda. Mas, tá tudo bem. Me conta aí o que você achou da maquiagem. E também dessa paleta da Chiclan. Tem outro vídeo aqui no canal. Que eu usei. Só não lembro qual é o vídeo. Cara, eu sou muito ruim de memória. Mas, enfim. Me conta aí o que você achou do vídeo. Deixa seu like, comenta e compartilhe. E não esquece de ir lá no vídeo das meninas. Todos os links estão aqui no box de descrição, tá? Um grande beijo pra você. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho